Olá amigos, canal Moisés Cabelo, começando mais um vídeo com vocês hoje começando mais um vídeo aí mostrando hoje a BR do Alto Faraday até o Pinheiro falando um pouco pra vocês, olha ali é um caminhão dá pra ver algum, hoje sendo sábado é um dia de pouco movimento na BR mas dá pra ver um pouco a paisagem e um pouco da BR aí do Alto Faraday para o Pinheiro e Cristorei vegetação, calipial no sentido agora o restaurante Entre Amigos onde a gente almoça é a caixa d'água que seja a comunidade em abastecer de água vamos sentir do restaurante Entre Amigos agora nossa amiga Dona Clementina, Dona Josiane Vanessa o nosso amigo popular meio quilo é o marido da Vanessa estamos chegando aí onde a gente há pouco fez um trabalho aí pra dar uma aliviada da BR para o estacionamento do restaurante aí tem algumas máquinas da nossa empresa encostados, não deu pra ver muito mas dá pra ver uma patroa aí nós vamos sentido ao Pinheiro seguindo a BR é meus amigos a vida é assim, né cheia de obstáculos cheia de dificuldades cheia de problemas mas também cheia de alegrias cheia de satisfações vivendo um dia de cada vez, né essa atoria aí é da usina Baixo Iguaçu que foi instalado aí há poucos anos aqui no nosso município segundo a vegetação aí seguindo pra comunidade de Pinheiro agora e também aproveitando pra testar o tripézinho aí que eu comprei pro celular, né pra fixar tô usando alguns caminhões aí mas um dia de bem pouco movimento bem pouco movimento na BR uma parte de vegetação de mata, hein mas a maioria é lavouro agora a maioria tá com a safrinha do milho, né a maioria tá com a safrinha do milho foi tirado soja agora a safrinha do milho não dá pra ver muito, né fora do da BR, mas podem ver aí aí é lavoura aí já é lavoura seguindo pra comunidade do Pinheiro agora vamos passar na BR, né a comunidade fica fora da BR aí alguns casos de moradores que moram próximos cruzando alguns caros aqui tem umas empresas aí que vendem rapadura melado cachaça bolachas, né usinas de açúcar mascavo enfim produtos derivados da cana de açúcar o vídeo ficou um pouco escuro que tava sombrio, né hoje é um dia que deu algumas garoas um pouco de chuva e esses é o o sinal da da pista, né esses tremidos vamos dizer assim na imagem na verdade do próprio suporte, né eu tinha falado antes do tripé mas é um suporte, né o próprio suporte que que na verdade faz movimento, né aqui seria a região da comunidade, né só que a gente tá passando pela BR fora agora trazendo alguns caminhões e agora tem o trevo que entra pra comunidade tem a boracharia tem um lugar que vende produtos ali também derivados de cana bolachas agora seguindo em diante vai vir a comunidade do lajado grande, né seguindo a BR dá pra ver pastais passo que o pessoal corta, né pro gado a vegetação um pouco mais fechada num sábado à tarde, né parece que já tá anoitecendo mas na verdade porque tava sombrio na imagem vamos seguindo é isso aí a vida da gente é um grande mistério um dia de cada vez dando as graças que acordamos é um grande presente a gente acordar todas as manhãs poder viver mais um dia mais um dia de cada vez e assim consequentemente vai passando os anos agora estamos chegando perto onde é a comunidade do lajado grande só que a comunidade também fica um pouquinho afastada aí é um caminhão dos caretonos dos escanes estamos chegando perto ao trevo que vai pra usina baixo iguaçu aí essa entrada aqui tem uma morada que o pessoal deixa o maquinário volta e meia cruzando a ponte do rio lajado grande e aqui é a entrada que vai pra comunidade do lajado grande São Sebastião do outro lado vai pra vaca branca dos baros agora subindo o cero da da PUCS subindo o cero da PUCS em sentido a comunidade de Cristorei essa é a nossa BR e a vida da gente é isso aí vivendo um dia de cada vez aproveitando os momentos sendo feliz buscando a Deus buscando ter um bom convívio com as pessoas que nos rodeiam nossos amigos nossos colegas e assim a gente vai aproveitando vai vivendo vai sendo feliz vai buscando uma boa convivência buscando conviver com a família com os amigos e Deus vai nos abençoando vamos indo pro lado do fim do vídeo deixo aqui meu abraço apertado peço que cada um siga comento se inscreva ajuda o nosso canal a crescer hoje um vídeo um pouco diferente mostrando a estrada falando um pouco e falando um pouco sobre a vida deixando aquele abraço a todos e que Deus venha abençoar a vida de cada um um grande abraço meus amigos e até o próximo vídeo valeu tudo de bom